Me perdi na escuridão da noite, o sol não vem dizer-me onde estou. Peço ao vento ao menos que me açoite, para saber que o vento me encontrou. O sol não vem perder-se na montanha, deixou-me só entregue à solidão. A luz que vi já me parece estranha, dentro de mim é só, recorda-se. Também ao longe o vento me perdeu, foi companheiro às horas dos meus dias. Não quer viver comigo o que viveu, tem medo de sofrer mais agonias. Ao vento nos teus braços quero partir, ao sol na tua luz desabruxar. Romper a escuridão, voltar a rir, mexer mais uma vez e não chorar. Eu me perdi na escuridão da noite, o sol não vem dizer-me onde estou. Peço ao vento ao menos que me açoite, para saber que o vento me encontrou. O sol não vem perder-se na montanha, deixou-me só entregue à solidão. A luz que vi já me parece estranha, dentro de mim é só, recordação. Também ao longe o vento me perdeu, foi companho das horas dos meus dias. Não quer viver comigo o que viveu, tem medo de sofrer mais agonias. Ao vento nos teus braços quero partir, ao sol na tua luz desabruxar. Romper a escuridão, voltar a rir, mexer mais uma vez e não chorar. Romper a escuridão, voltar a rir, mexer mais uma vez. Romper a escuridão, voltar a rir, mexer mais uma vez.